Fala meu povo Hoje eu estou fazendo aqui a terceira etapa Do projetozinho Dos vídeos anteriores aí E hoje o que eu estou fazendo aqui Eu estou Depois de Vinte e poucos dias Faz um mês Está aí o resultado aí Já vim aqui, já fiz a limpeza Dois ramos ladrão E está aí Uns enxetos aí Está bom demais Aqui ó Dois enxetos Está excelente Vou chegar aqui Mais para frente aqui Mais para frente aqui Vou mostrar aqui como é que está o pegamento aqui Foi por enquanto está beleza Está bom todo aí Está um pouco mais atrasado Mas está saindo aí Eu vi ramos ladrão É isso aí pessoal É a área lá Carveiro mais velho É isso aí que eu tenho para mostrar Continuar aqui Fazer a continuação aqui do Serviço aqui Aqui está um pé aqui Ainda está para tirar Se não me engano Terminei aqui dia vinte e nove de De julho E hoje é Hoje é Vinte e cinco de agosto Vinte e nove de agosto Está aí Aqui é o ramos ladrão Isso aqui é ladrão Procura aqui onde está Olha Tem esse aqui Ainda está para sair E esse aqui é o enxeto Então o rastro tira tudo Vou tirar aqui Para facilitar aqui Pronto Aqui é o enxeto Está bom tudo Botar a vinha aqui Retirar essa fita E esse outro aqui Não está Estourou ainda não É isso aí Mas na frente eu mostro A continuação O desenvolvimento Valeu